O Orvalho da Noite O Orvalho da Noite O Orvalho da Noite O Orvalho da Noite Em sereia, sabe os segredos do mar A cachoeira cantando é a canção natural Sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal Teu amor é cebola cortada, meu bem, que logo me faz chorar Teu amor é espinho de manda, caro, que gosta de me arranhar No teu olhar é caciba, barreta, meu bem, que eu gosto de espirar O orfário da noite brinca na luz do luar O orfário da noite brinca na luz do luar O orfário da noite brinca na luz do luar